tchau galera tudo bem vou fazer hoje uma resenha do liquidificador da arm power max a jarra de 3 litros e 100 miligramas 15 velocidades mil watts de potência vou abrir aqui pra vocês essas coisas aqui são pro ano novo tá depois eu faço uma live sei lá uma coisa o cooler ali que eu vou fazer ir pra praia e aqui está o mostrado ó essa é a jarra vou colocando aqui na pia que vocês vão vendo a sequência a jarra ó realmente é o que está falando ali ó são cento e não são mil setecentos e cinquenta né na verdade não se eu deixa eu ver não é isso não bem isso aqui ah tá isso aqui são ml's né ml's mais aqui está ó ó e não se né muito bom bom demais pra fazer receitas e tudo mais ó encaixe encaixe fácil tá vendo a lâmina dele como é que é deixa eu ver se dá pra mostrar direito pra vocês ó tá vendo a lâmina dele pegar a tampa que show show de boa ó ó ó discutir pêло ó ó ó show né então é isso pra quem gostou deixa o like aí depois eu vou fazer uma live ou um vídeo na verdade eu vou fazer vários vídeos com ele experimentando pra ver como é que é realmente a potência é muito forte porque olha como é a lâmina dele designer bacana legal então é isso depois eu faço um vídeo ou uma live hoje mesmo eu vou fazer a live aí mostro pra vocês beleza quem não é inscrito se inscreve aí deixa o seu like, compartilha o vídeo e é isso até o próximo vídeo e aí Obrigado.